16 horas diárias de programação Utilidade pública, educação, música, esporte A vibração do esporte está na cultura Muito bom dia senhoras e senhores Não, 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 maravilhoso do interior Rádio Cultura, ZYF 278, 4845 kHz Rádio Cultura, indo mais longe, pra ficar mais perto de você No Mundo da Bola, apoio Italux Revendedor autorizado da Castrol em Manaus Estamos voltando na sua televisão com o programa No Mundo da Bola Aqui da sua TV Cultura E o Zezinho Bastos falando um pouquinho do Penarol Que classificou pra outra fase do brasileiro da Série D Diga lá Zezinho Pois é, o Carlinho e torcedor amazonense Nossas equipes precisam se profissionalizar É inaceitável que uma equipe como o Penarol Que jogava pelo empate Ia pra Cuiabá Faça os seus jogadores se levantarem às 5 da manhã Sair 7 horas de Itacoatiara Vim pro aeroporto às 13 horas Chegar em Cuiabá às 8 para as 9 horas da noite Na véspera do jogo Um calor insuportável que estava fazendo Cuiabá O juiz teve que fazer duas paradas técnicas Não é justificativo para os 4 a 0 Mas o profissionalismo tem que ser implantado Se nós quisermos chegar um pouquinho mais lá Portanto, o Penarol perdeu por uma equipe bem postada Bem posicionada Tecnicamente leve como o do Cuiabá Quando venceu o Nacional aqui Deu essa demonstração Mas os nossos dirigentes Têm que se profissionalizar Carlinho, para podermos chegar A alguma coisa para 2014 Como quer o nosso governador Omar Aziz É verdade Eu aposto muito no Penarol de Itacoatiara É a nossa salvação Pro resgate do nosso futebol Principalmente chegando a Série C Depois Série B Quem sabe Série A do Campeonato Brasileiro Mas falando um pouco também Da Série B do Campeonato Amazonense O Manicoré O CDC Manicoré Vai disputar o campeonato da Série A Do ano que vem, hein Baiano? É verdade Inclusive com essa vitória Lá em Manicoré Diante da equipe do Grêmio Coriês Pelo placar de 3 tentos a 0 A vitória do Iranduba Não foi o suficiente Para se garantir nessa primeira fase E o CDC já está praticamente Na Série A do Campeonato Amazonense No Campeonato Amazonense A Série A 2012 E ficando agora Aquela briga Vai ser uma briga acirrada De passagem Iranduba Que cresceu de produção O Grêmio de Coriê Vai ter que jogar mais Do que vem jogando Nessa competição Saiu aí o Edson Angelo Entrou o Carlos Torres Não conseguiu o time do Grêmio Meu caro telespectador De pelo menos Fazer paro Diante da equipe do Holanda E aquelas picunhas Entre a Holanda E a equipe do Grêmio E o Coriê Vai ficar para a segunda fase Aí sim Vamos ver Porque a moçada lá De Manicoré Carlos Eles querem ganhar o título Eles caíram Agora eles querem conquistar A vaga Já está conquistada Agora Quer conquistar o título Da Série B Do Campeonato Amazonense É verdade E o segundo turno Vai pegar fogo Brigando pela vaga Diretamente O Grêmio de Cori O Holanda E também O Iranduba Com o Sérgio Duarte Ele chegou lá E arrumou o time Do Iranduba Um abraço para o Pará O amigo da Chile E também o meu amigo Pingo E o Luiz Paquerando O No Mundo da Bola Secretário A expectativa Desse avanço Da construção da arena Está bem avançado Já estão montando As arquibancadas Olha Carlos Nós podemos considerar Que o Estado do Amazonas Vive um momento Importante Das suas obras Em relação A Copa do Mundo 2014 Nós estamos Com certeza Entre as 5 ou 6 obras Mais avançadas Do nosso país É impressionante Como o Estado Começou a ganhar Uma forma Extraordinária Já nascendo As arquibancadas Inferiores Só para você ter uma ideia Vamos ter ali Capacidade para 22 mil pessoas Devemos concluir Essa etapa Já ainda No mês de Dezembro Ou janeiro No máximo E com certeza Também já avançando Em outras áreas Importantes Como é A parte de Colocação Da estrutura Sanitária E também Da área De Eletricidade Da nossa arena Isso vai fazendo Com que também Outras etapas Possam ser cumpridas Mas Vencer também A etapa Também Da construção Do nosso aeroporto Da reforma Do nosso Eduardo Gomes Que deve acontecer Já Agora a partir De novembro E o governador Já anunciava Semana passada Nos próximos 15 dias Deve dar Ordem de serviço Para a construção Da Da nosso Monotrilho Que é outra obra Importante Não só para a Copa Mas principalmente Para a nossa cidade Depois de 2014 Uma obra Importante Para vencermos Definitivamente O transporte coletivo De qualidade De massa Barato Confortável E com certeza Isso vai acontecer Ainda este ano O início das obras Esperando apenas Que o BNDES E a Caixa Econômica Federal Possam realizar O repasse desse recurso Portanto Um momento importante Para o nosso Estado E com certeza Trabalhando De forma Absolutamente Determinada Pelo governador Masiz Para que todos Esses projetos Possam Engrandecer Ainda mais Essa oportunidade Única que o Amazonas Tem De realizar O maior evento Esportivo do planeta Secretário Tem muita gente Naquela expectativa Sempre com relação A reforma na colina Vai sair A reforma da colina Secretário Olha Todos nós queremos Que a reforma Possa ainda acontecer O seu início Este ano A doutora Valdir Valencar Nossa secretária De infraestrutura Tem se dedicado A essa tarefa De estabelecer Inclusive Pela determinação Do governador Que esse processo Possa ainda No início do mês de outubro E a licitação Pela comissão geral Do estado Nós estamos Finalizando A planilha De custos De acordo Com a tabela Do sinap E ao mesmo tempo Você que na próxima Segunda-feira Volta Valdir Correia E Roberto Cuesta Tá legal? E aí a mesa Fica completa E fica no padrão Do programa No mundo da bola Né Zezinho? É verdade É a pessoa Em si Mas secretário Na segunda-feira Eu tinha falado Para o nosso Essa imensa Audiência Da TV Cultura Que o interior Quando está grande Para o futebol É certeza Que a capital Está esvaziada Não pela virtude Do interior E agora você vê Penarol Versus independente Penarol campeão Do Amazonas Independente Campeão do Pará E cada vez mais O interior A bocanha Mais espaço Agora Manicoré Já tem a presença Em 2011 Iranduba Vem com o Sérgio E cada vez Estrutura melhor A nossa preocupação Secretário O que nos resta Esperar Até 2014 Em termos de Manaus Para o futebol Olha Zezinho Eu primeiro Acho que o Penarol Conquistou Essa etapa Vitoriosa Com todos os brilhos E com todos os méritos É o bicampeão Amazonense Uma torcida Fervorosa Participa Lota os estádios Joga sempre Dentro De uma grande Arena Que traz A energia Do torcedor De Itacoatiara Isso mostrou Também Um lado De competência O time do Penarol Tem um bom centro De treinamento Tem uma diretoria Que se organiza Se planeja Dentro do Evidente Das suas possibilidades O apoio Da prefeitura Do empresariado Local De Itacoatiara Que ajuda A equipe Eu acho que Essa fórmula É uma fórmula Que serve Para dar certo Em qualquer lugar Os campeonatos Estaduais Geralmente Tem uma participação De 70% A 80% De clubes Do interior Se você pegar Desde Porto Alegre Carlos Lá do Rio Grande do Sul Até São Paulo Você vai notar Que existe Uma porcentagem Muito pequena De clubes Da capital Vamos pegar mesmo O Rio Grande do Sul Você tem o Grêmio Internacional Somente da capital O restante é do interior Você tem Em Minas Gerais O Atlético O América E o Cruzeiro O restante São equipes do interior São Paulo mesmo Vamos pegar aqui São somente Quatro clubes Da capital O restante Eu acho que Se eu não estou enganado Doze são do interior E veja que Essa fórmula Vai também Sendo Colocada em prática Aqui no estado Eu acho que Também O nosso campeonato Vai ganhando Uma dimensão Mais estadual Evidente Nossas dificuldades Serão inclusive Muito maiores Do ponto de vista Do próprio deslocamento Dos clubes Mas você vai vendo Que Penarol Bicampeão amazonense O Princesa Se mantém Na série A Com grande Campanha O operário Se manteve Também É verdade Vamos ter agora A presença do CDC E veja Aqui numa disputa Importante De ter um time Do Iranduba De ter uma equipe De Quari E outra equipe Do Rio Preto Não é isso? E que essa condição É muito razoável Que ocorra Se os nossos clubes Daqui da cidade Não se organizarem Cada vez mais Não tenha dúvida A forma de sucesso Adotada pelo Penarol Como já foi adotada Por outros clubes Como o Grêmio Coari Como o próprio Princesa Vai dar certo também Para que eles possam Também revelar Esse caminho De vitórias Que o Penarol Alcançou agora Mas eu acho Que isso é muito saudável Para o futebol do Amazonas Com certeza Secretário E eu vou repetir Mais uma vez O que já foi feito Num Penarol De Itacoatiara O Ildemar Ajustou a equipe Sem mandar ninguém embora Porque quando você Manda um jogador embora Quando você Manda um jogador embora Dois jogadores Três jogadores Esses jogadores Que vão embora Passam em segurança Para aqueles que ficaram Foi quatro Daqui a pouco vai eu Daqui a pouco vai aquele E isso é muito difícil Então Está de parabéns O trabalho no Penarol De Itacoatiara Um trabalho excelente Do Ildemar Tem o elenco na mão Isso é que é importante E já conhece muito bem A Série D Do Campeonato Brasileiro Um abraço também Para o Francisco Heróis Para o Paulo E o seu filho Thales Paquerando No Mundo da Bola Puxando outro assunto Também que é muito importante Nessa Nessa reforma Em estádio No nosso estado E A reforma No Fórum Mendonça Secretário Preocupa? Preocupa demais Evidente Ali foi um compromisso Estabelecido Pelo governador Masiz E junto Ao povo De Itacoatiara Um povo Que tem Evidente Contribuído muito Com o desenvolvimento Futebol do Amazonas E na sexta-feira Inclusive Dando em primeira mão Para o torcedor De Itacoatiara Foi assinada A ordem de serviço Para o início Das obras Inclusive hoje Pela parte da manhã Nós já tivemos Um contato Com a empresa Vencedora Que é a Metro Quadrado E nós Devemos Até o final Da semana Desta semana Ainda Iniciar as obras No estádio Floro Mendonça Uma obra Que tem Ali um tempo De duração Em torno De quatro meses Portanto Deveremos Entregar Aí o estádio Já recuperado Mais confortável Com capacidade Ampliada Para cinco mil Torcedores Todo o serviço De iluminação E também De reforma Da estrutura De alambrado De vestiário Da própria imprensa Que quando vai Trabalhar Lá O Zezinho O Edson Sabe dessas dificuldades De como é O estádio Floro Mendonça Mas Claro Projetando o estádio Para ser um estádio Melhor Mais seguro Para o torcedor E claro Também poder colaborar Com o desenvolvimento Do futebol Durante esse período Da Copa do Mundo 2014 Não é Correto Esconder de ninguém De que nós Vamos viver Uma dificuldade Grande em relação Ao estádio Pelo menos Até 2013 Exatamente Pela nossa dificuldade Pelo desafio Que nós tivemos De sediar a Copa do Mundo Mas Eu acho que Todo esse esforço Vale a pena Sabe Carlos Que na medida Em que a gente Pode por exemplo Sonhar com a volta Série C Mas Esse grande legado Que a Copa não traz É um legado Inestimável Para todos nós Amazonenses E eu tenho certeza Em 2013 Quem sabe Já com a arena Inaugurada Construída A gente já Poder receber Os maiores jogos Da nossa arena Antes inclusive Da Copa do Mundo De 2014 Até para testarmos O nosso estádio É verdade E o importante Que o secretário Está falando É o legado Que ficará Para o nosso Estado Depois da Copa Do Mundo Bom Secretário Eu fico um pouquinho Preocupado Eu me recordo Até quando Foi disponibilizado Lá para o município De Ibanacapuru Aquela cobertura Não foi isso? E O momento atual É o Floro De Mendonça Em Itacoatiara Manacapuru Pelo menos Está lá parado Eu não sei O contato Que tem com o prefeito Com relação Ao estado De Gilberto Mestrinho Com aquela cobertura Que está lá Deveria repassar Essa cobertura Para o Floro De Mendonça Já que vai Iniciar as obras Secretário A minha preocupação É essa Deveria ter mais A cobertura Lá em Itacoatiara Não Manacapuru Que lá por enquanto Está parado O estádio Gilberto Mestrinho Edson Duas condições Nos levaram A entregar Aquela Aquela cobertura Retirada Do Valdão Para Manacapuru Primeiro Foi um estudo técnico Da capacidade De qual estádio Poderia Do Valdão